Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um dia aqui do calendário de Natal dos Chocolatinhos. Então vamos escolher hoje o dia 20, aqui assim, vamos abrir aqui, já vamos começar aqui pelo Pinho Doce. O Pinho Doce é sempre redondinho e este tem uma rena aqui do Pai Natal, a rena do Pai Natal. Aqui o Maltizers, ora dia 20, vamos procurar onde é que ele está, o dia 20 está aqui, assim, vamos ver se conseguimos, aqui assim, estes são muito mais difíceis de abrir, aqui assim, já está todo estragado o meu calendário. É um presente, é assim um embrulhinho, aqui um presentinho, vou pôr aqui assim, depois temos aqui o das Lidl, de dia 20, cá está ele aqui, aqui assim. O dia 20, vamos ver o que é que é, é um leão, aqui assim, é assim um leãozinho, aqui assim. Vamos ao da Tiger, dia 20 está aqui, mesmo aqui em baixo, assim, um quadradinho, assim, e depois tem uma figurinha que eu acho que é uma árvorezinha, assim, não é? Aqui do quadrado, o da Jacó, aqui assim, dia 20, vamos ver qual é a figurinha hoje que nos sai e é um alce, aqui assim, um alce, assim. Depois temos o da Dairy Milk, da Cadbury, aqui assim, e então o dia 20, daquilo está, aqui assim, o dia 20 está aqui, agora já se torna mais fácil, porque já estão muitos abertos. E, ah, can you draw Santa? Hum, eu não sou muito de desenhar, portanto, ah, é capaz de ser difícil. E estamos aqui assim, com uma carinha do Pai Natal, assim, aqui, e por fim, vamos aqui ao mar, do dia 20, que está, que está, que está, que está, que está, aqui assim, dia 20 e 20 e 20 e 20, isto é 21, 20, diz a vermelho, estava difícil, aqui, de se ver, e aqui, vamos ver, vamos aqui ao picotadinho, vamos estragar aqui a carinha do Pai Natal, Ai, que este abriu-se tão mal, assim, e agora vamos furar aqui, coitadinho do Pai Natal, é uma rena, também, e pronto, cá estão os 7 esclatinhos do dia, aqui assim, aqui dos calendários, então, do Advento. Ok, espero que tenham gostado aqui do chocolatinho do dia, beijinhos grandes a todas e até amanhã, já faltam muito poucos dias, aqui, de chocolatinhos para o lanche, ok? Beijinhos grandes, até amanhã!